Pera, 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 se você quer ver a continuação dessa animação incrível, acesse o primeiro link na descrição, que é o canal do AnimaLex, beleza? Oh, hoje finalmente você vai ser curado, por quê? Porque eu chamo em reforço, é uns caba bem inteligente, vem Onivoltz, Vilela e Pesadão, ai, oh, nós aqui, seu pedagoiaba, viemos fazer você parar de falhar com o P, é EF, mas agora você com o meu P só falha P, então vai fazer de falhar P, que Pera, o que foi que eu disse? Foi, o tio Zé Pequeno nos contou o que estava acontecendo, e ai nós já veio e teve a ideia, nós já está preparado, Vilela, traz a sopa! Tá na mão, ó aqui a sopa! Lascou-se bichinho, bora, me ajuda a abrir a boca dele! E agora, será que funcionou? Vocês são babacas, idiotas e otários, oh, meu Deus, eu não acredito, eu estou curado! Caraca, não é que funcionou mesmo! Mas o que foi que vocês me deram? Nós pegamos o alfabeto todinho e fez uma sopa, e aí onde é pra você beber? Obrigado, fico lislongeado! É, agora você só tem que aprender a falar direito! E aí, tio Zé Pequeno, o que achou? Deu certo! Positivamente perfeito! O quê? Ele falou duas palavras com o P! Putz, piorei! Para! Essa não, Vilela, vai preparar outra sopa! Ok, rafis!